Street Workout Presta atenção boy, aqui não há desculpa Eu não treino no gym, o meu esquema é na rua Aqui eu represento o puro Street Workout Sempre motivado pela pula Portugal Salta para a barra, põe o peito lá em cima Sobe e desce, sobe e desce, barra assassina Salta e pula, mete o queijo no jão E para aquecimento só 40 flexões Para de falar ou deixa de balela Aquece-me seu ombro e triste nas paralelas O esquema aqui é bruto, no outro lado eu não sei É puro e saudável e na duas ourei Get up, pull up, get down, push up Ten reps, ten reps, we just don't stop Nós os brutos, quem nos para? Street Workout, já não para Street Workout, Street Workout O meu esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street Workout, Street Workout Pula, pula, pula Portugal Street Workout, Street Workout O esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street Workout, Street Workout Brutidade bruta Presta atenção, boy, aqui não há desculpa Eu não treino no gym, o meu esquema é na rua Aqui eu represento o puro Street Workout Sempre motivado pela pula Portugal 100% calistérios, cada dia somos mais Portugal de norte, sul de Oeiras a Cascais Porto, Fafo, Ibra, Guimarães Praga, Albufeira, Évora, Santarém Ribeira de Pena é o mapa nacional Todos a gritar, pula Portugal Burpee, squats, elbow, lever, muscle ups It doesn't matter Não tem raças nem idades Este suporte é irmandade Nossos brutos, quem nos para? Street Workout, já não para Street Workout, Street Workout Todo o esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street Workout, Street Workout Pula, pula, pula Portugal Street Workout, Street Workout Todo o esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street Workout, Street Workout Brutidade bruta Street Workout, Street Workout Todo o esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street Workout, Street Workout Pula, pula, pula Portugal Street Workout, Street Workout O esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street Workout, Street Workout Brutidade bruta Vitor Barck-Charles, check this out Street Workout, Street Workout É PULOB, é PULOB, é PULOB, PULOB PULOB PORTUGAL É PULOB, é PULOB, é PULOB 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 PORTUGAL Nós somos Sharks, altamente conhecidos por ter tanta brutidade Nós somos Sharks, anda vem junto até nós e vem sentir a brutidade Nós somos Sharks, oi, nós somos Sharks Altamente conhecidos por ter tanta brutidade Nós somos Sharks, oi, nós somos Sharks Anda vem junto até nós e vem sentir a brutidade E se tu for num gás bruto e com muita disciplina Podes te juntar a mim e seguir esta doutrina Portugal de norte e sul, brutidade nacional Os Sharks representam a PULOB PORTUGAL Cada dia mais fortes, cada dia somos mais Cada vez mais poderosos em eueiras e cascais O teu corpo é o teu ginásio, malta da calistenia As nossas revs não são 10, são de 30 para cima Uma hora de treino, isso é treino para menina Um treino dos Sharks é de duas horas para cima Disciplina, descanso e boa alimentação São regras principais para seres um tubarão E é um trigo legal a crescer em Portugal Nós criamos homens burros sem estatuto social Nós treinamos na rua ou em casa ou no quintal É a brutidade bruta espalhada por Portugal E se tu queres ser um Jar, deixa de ser Sardinha Anda vem junto até nós, calisténicos da linha Nós não somos bandidos, somos homens de família Trabalhamos dia e noite e treinamos para a vida Não usamos tabaco, não usamos bebidas H2O é a bebida preferida Nós queremos promover o street workout nacional E a palavra passa é pull up Portugal Nós somos Sharks, boy, nós somos Sharks Atualmente conhecidos por ter tanta brutidade Nós somos Sharks, boy, nós somos Sharks Anda vem junto até nós e vem sentir a brutidade Nós somos Sharks, boy, nós somos Sharks Atualmente conhecidos por ter tanta brutidade Nós somos Sharks, boy, nós somos Sharks Anda vem junto até nós e vem sentir a brutidade Brutidade bruta, força no sistema Sobe, deixe, não para, boy, qual é o problema? Ferro e muita carga, hip-hop e musculação Waze e Vitor Barra, jú-jú nesta canção Vamos!